Bom rapaziada, bem vindos a mais um vídeo aqui de Need for Speed Rich Pra quem não me conhece, eu sou o Tech Game E hoje a gente vai iniciar, mano, aqui o vídeo com o Nissan Silvia S15 Com meu irmão aí, Stefano. Plotou, beleza? Olha só como é que ficou top o carro, velho Da hora, velho, na moral Tirou onda, viu? Tirou onda... Eu vou fazer uma corrida com ele, ver se tá bom Eu vou... Deixa eu só apagar essa luz aqui, galera, pra ficar top Deixar só o abajurzinho aqui, da hora Bom, vamos ver se tá com performance aqui de customização Carroceria tá tudo ok Tudo certo, né? Eu acho que esse carro não é tão potente, não, velho Ah, tem que colocar as peças, meu patrão O Stefano não colocou, né? Ele fez só a parte da carroceria, no caso Eu pensei que esse carro tava no limite já, então Vai ficar bonzinho Vamos... Vamos colocar tudo nele aqui Continuando a gameplay, né, galera? Aí, eu acho que... É o terceiro ou quarto episódio, eu vou saber Quando for postar, beleza? Então eu nem vou dizer se é o terceiro ou se é o segundo Enfim, só a continuação da gameplay Bom, aqui a gente vai colocar turbo compressor Turbo compressor mesmo Beleza É... Nitro Nitro a gente só tá com o primeiro liberado Não é isso? Exatamente Ok, aqui tudo certo Calma aí, gente Calma aí Parece que foi direto em tudo aqui Beleza Vamos ver De pista, né? Suspeção de estrada Será que fica... Suspeção de pista Pronto Ok, ok Aqui a gente tem pneus de pistas E pneus de estrada Será que ficaria bom Com o pneu de estrada? A gente faz um teste, né? Se não ficar bom, a gente muda pra pista Pra pneu aqui fechado Olha Sete velocidades Oito velocidades Pô, vai ficar brabo o Silvio, hein, filho? Será que vai ficar melhor do que a BMW? A BMW, aquela inicial aqui do game Tá show Ok Eu acho que meu irmão não terminou de customizar esse carro Então É... Efeitos Breakfire O carro tem um detalhe ali Azul A gente vai colocar azul Na verdade Eu vou colocar vermelho Porque eu acho que eu nunca coloquei vermelho Fumaça nos pneus Eu não curto isso Então aqui o Neon A gente vai colocar Vermelho também Combina com as rodas Suspensão ágil Já tá? Não tá Buzina a gente não Não Aqui tudo certo Som do escapamento O botão aqui do controle Tinha dado um bug Mas ok Pode ser Bom Tudo certo aqui Troca de carro A gente vai correr com ele, tá gente? Já que Ok Pô Não tá online Infelizmente Deixa eu ver se tem como colocar Porque Deixa eu ver se tem como pôr online Enfim Eu vou jogar assim mesmo Porque eu tava Eu fui testar Na verdade O volante Que eu acabei adaptando ele aqui de novo Pra ficar melhor E terminei que entrei no offline Mas enfim Isso não importa muito A gente vai jogar em uma noite Que conseguimos subir de nível mais rápido Tá claro né mano? A gente apela aí contra a polícia Tô percebendo que o botão aqui de acelerar Tá no mesmo lugar Olha o controle Controle aí mesmo Olha Ok Não vamos vacilar muito não Porque de noite já é outra história A gente já vai Calma aí gente Acostumado com 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 o False Horizon Bom Vamos As coisas aqui Mais perto possível Eu acho que Deixa eu ver Não Inclusive Acho que dá pra ir contra ela já né Ir contra não Ir até ela E a gente Eu não sei ainda Qual vai rolar o evento Qual o evento vai rolar Olha Ficou da hora aqui O Blackfire vermelho Que é esse fogo Eu só acho que ele não sai tanto fogo né Sai, sai Me enganei Estamos chegando já Ó O Chivas ficou insano Como eu já falei pra vocês Não tô jogando no No volante tá Agora eu tô jogando No controle Você better be ready for this Hello to you too Just follow me Espera ou não sei Você nervoso? É uma pena não ter A câmera de dentro Não é bom People already know me I watch your back But you gotta win this Prove you're not some deadbeat like Like your last crew? You're better than them Let's hope so So The Speed Boys What's the deal? Well, you know Kenny He's just the midlife Christ's on wheels Then there's Daryl Don't say much But he's the talent They're the ranking crew They got to pick the route And Kenny ain't the kind of guy To make life easy on anyone but himself So expect unpleasant surprises Beleza Pegue a próxima Ah, tá Olha lá Olha lá Olha lá E aí I'm gonna go I'm gonna go I'm gonna go E aí I'm gonna go I'm gonna go Anner Rivera Anner A meta Anner Space Sidekick Você acha que Vocês também Podem lidar Os Speed Boys Kenny Cê Daryl Cê 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 Daryl Cê Eu vou esperar para você no final Bora simbora A aula de direção é comigo mesmo Nossa Bom, ABMW Ela já estava... Eita, pegou Ela já estava dando... Já estava dando posse aqui nessas piadas Ah velho Bora, bora ver se a gente pega Há muito tempo jogando Alguns dias jogando Falls Horizon Aí fica meio que diferente a pegada aqui Lead for Speed e Falls Horizon A jogabilidade é diferente Mas já estou lembrando aqui o que a gente tem que fazer Para andar bem aqui no Lead for Speed Recapulando É só não bater Melhor dizendo Vem me trocar não, vagabundo Mas é um cara da goita, né rapaz Prontos, garotas e garotas Espero que você trouxe seus swimsuitos Você tem que amar aquele oceano Calma Agora vá pegar aquele oceano Continua Continua Você não conhece essa cidade Até que você chegueu a sua direção Não, não 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 No final No final, velho Não é que dá para pegar? Acho que eu tenho isso no fundo Tchau Até mais! Não, eu vou ganhar, eu vou calar a tua mão. Vai na frente logo, só de raiva. Você deveria ir! Eu estou lá atrás de você! Encontre a vista! É tudo lá dentro daqui! Beleza agora! Agora peguei o vento! Boa! É tudo! Eu tenho a tua mão! Infecível! Onde estamos indo, não precisamos de Rose! Não faça sanda em você, AJ! A gente está no meio do caminho! Sai da cola, infeliz! Você não conhece essa cidade até que você tenha visto a sua parte de fogo! Tive bem! Foi bem! Estamos tão próximos agora! Tive bem! Boa! 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 Eu acho que eu perdi uma porta de fogo em uma dessas correntes. O que você acertou? Eu não sei, uma caixa de caixão? Uma caixa de caixão? É tudo caixão agora, certo? Ei, não é isso que você... Ah, porra! Não, 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 não! Pega a polícia, meu patrão! Pega a polícia! Pega a polícia! Olha quem é o cara, velho! ID, vamos lá! O meu personagem e o meu mangoloide! Inscreva-se em uma atividade legal. ICO FRONT! O que significa que eu tenho o poder para impoundê-lo. Onde você está hoje? Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Você! ID. Dipshite. Nome de nome. Tem um carro? Sim, senhor. Sim, oficial! Onde está ele? Por lá. Eita! Boa! Talvez eu peguei o errado. Sean, você ainda está na rua? No meu caminho. Dipshite. Por que você precisa de dipshite? Dipshite! Ela está com a cabeça meio grande, né? Você quer ir para trás? Você tem 10 dias. Nós a destruímos. Acho que ela é do Ceará. Acho que são 10. Pode ser menos. Estou seguro? Não. Apenas me levou para casa. Levar ela, não é fecha? Nossa, que brabo, hein? Vou levar você para andar em uma velocidade de liberdade. Então, você está bem? Você tem que entender. Quando eu estou no meu carro, eu tenho o poder. Está lá em meus pés. É muito bom para me tentar? Claro, traga. Vamos lá. As soon as they say step out the vehicle, ma'am, they got the power. Oh, não. I'll catch you later. Thanks for the ride. I'll catch them later. I'll catch you later. I'll catch you later. Just when I was looking at them, it's all about us. It's actually crazy. You might have to know. What's the idea of what I'm thinking? I'm assuming you're not sure. e causou milhares de dólares em danos de propriedade, deixando muitos com medo o que vai acontecer no próximo. O que isso mostra é que a força de trabalho meu é necessário. Agora, mais do que nunca. Esse ato foi desculpável. E eu prometo que eu vou fazer tudo em poder para garantir que isso não aconteça novamente. Coitado. Eu, fora da lei aqui. Da Nova City. Perito para a Speed. Tá ferrado, policial. Você sabe, isso parece apenas o tipo de coisa que alguém faria. Eles estão tentando ter notificado. Não, não há nada. Você não se esquece? Não, não. Você ouviu isso? Ana disse que você estava bem. Certo para entrar na liga. Por que você desculpou? Eu... Eu sei que ela ainda não vê ela. Oh, porra. Nem eu também. Mas tem consequências reales. Mais do que perder a sua equipe. Você sabe, depois da noite, eu me perguntei que ela não chegou a brincar. Sim. Estou cansado, eu acho. Sim. Você sabe, se você é frio. Eu talvez tenha algo para você. Um amigo meu velho está bugando. Ele quer ver o que você tem em primeiro lugar. Eles estão conectados. Estou achando que talvez seja vale o seu tempo. Claro, eu vou ver. Obrigado. Não tem preocupação. Vamos pegar essa coisa. Não tem preocupação. Ei, você não me conhece. Eu sou o Raziel. Eu tenho o seu número de Ana. Uma longa história, quando alguém em esta cidade quer algo, eu tenho certeza de que eles conseguem. com um pouco de ajuda de alguns amigos. Como um motorista. Um bom um. Escute. O negócio é simples. O cliente oferece as ruas. E, em exchange, você lhe dá seus talentos. Eu tenho certeza de que eles vão dar alguns extras também. Ok? Eu vou te chamar quando eu preciso. Ok. Bom, galera. Eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Falou. Até a próxima. Fui.